Nas últimas décadas, o Interreg financiou a cooperação transnacional, a cooperação para enfrentar problemas comuns que assolam as nossas regiões. Em particular nas regiões transfronteiriças ou nas regiões mais remotas, muitos dos problemas, desde o envelhecimento à distância aos grandes centros de decisão, são problemas comuns que podem assim ser enfrentados de forma conjunta, com uma verdadeira cooperação. Esse espírito esteve presente no desenvolvimento deste programa ao longo dos anos e tem que estar presente também no novo ciclo de financiamento. E é por isso que aqui no Parlamento Europeu, quanto relator do Grupo SMDI, continuarei a lutar para mais e um melhor interregno no próximo ciclo do programa. É também nesse espírito que consideramos que a resposta a esta crise tem que ser uma resposta de cooperação entre as regiões, de cooperação entre os países e não de fechamento de fronteiras. O que assistimos durante alguns meses foi uma restrição devido a razões sanitárias, mas que se rapidamente concluiu que a resposta à crise seria sempre melhor sempre que o fizéssemos em cooperação no contexto europeu e na cooperação entre os países e as regiões. E esse é o mesmo espírito que deve agora presidir à continuação da resposta quando falamos da recuperação económica, da recuperação do trabalho, da cooperação entre as regiões no seu desenvolvimento e no contexto da resposta a esta crise. Vamos por isso continuar com o mesmo espírito de cooperação europeia, de cooperação transnacional, de cooperação transregional e em particular transfronteiriça, que sempre presidiu ao lançamento e ao desenvolvimento do Programa Interreio. Vamos.